Vou trazer outro caso aqui agora, é que ó, Paulo César dos Santos, quem é Paulo César? Paulo César dos Santos Fernandes, tá? De 42 anos, ele foi agredido por furtar uma casa lá no bairro de Mangabeira, tá? Esse caso que foi registrado na manhã de hoje, o socorrista do SAMU, né? Falou com a gente aqui, deram um samba de peia nele, foi? Ele pulou, foi pra roubar. Vai, bichinho, de novo, vai, bichinho, de novo. Foi mencionado por uma vítima de agressão física no bairro de Mangabeira, na Tumadaratu. O mesmo foi agredido lá, por terceiros, SAMU e polícia no local, trouxemos a vítima aqui do hospital de trauma. Porém, tem um hematoma subangaleal na região da cabeça, tem algumas coriações, e o mesmo tá sendo avalado pelo médico agora, e a polícia tá fazendo a custódia dele. Segundo a informação, ele tava furtando alguns objetos lá nessa residência, né? Os objetos aí, a polícia forçada pro local, em seguida o SAMU também foi pro local. Vai, bichinho, roubar de novo, ó. É, Paulo César, né, segue internado no hospital de trauma, hospital de trauma, que está de saúde estável, né? Vai, bichinho, pra Mangabeira, pro Aratu, roubar de novo. Vai de novo, vai, dá, olha aí, você sai já já. Aí o caminho de ir, vá de novo. É o que eu tenho a dizer, vá, vá de novo. Eu acho é pouco, bem, acho é pouco. Vá de novo. Vá de novo, vá. Vai buscar o que é do alheio lá em Mangabeira. Vai lá, bichinho. Vai. Pronto. Deixa eu falar pra você aqui agora. Que variedade inteira.